Amiga, amigo ouvinte, que, seduzidos pela palavra de Jesus, entremos em comunhão de vida com nosso próximo, principalmente os mais carentes, pelo que entramos em comunhão com Deus. Após a última ceia com os discípulos, Jesus lhes dirige palavras de conforto e instrução, as quais vêm sendo lidas nos Evangelhos da liturgia diária nestas últimas três semanas passadas. Hoje, com o texto de João, capítulo 17, versículos de 20 a 26, temos a conclusão da bela e profunda oração pela unidade, com a qual Jesus encerra suas palavras. Jesus expressa novamente o seu desejo de unidade entre os discípulos e entre todos os mais que crerão nele, pedindo ao Pai. Eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela palavra deles. que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus continua, Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. A unidade no amor é a glória de Deus. É próprio do amor gerar e comunicar a vida. Jesus deixa bem clara a sua missão. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A unidade no amor é a unidade na vida. Que todos tenham vida em abundância, sem privilegiados e sem excluídos. Jesus reza para que todos sejam um, no amor, o que significa unidade no gozo da vida. No mundo cativo das ambições do poder, do dinheiro e do lucro, instaura-se a injustiça que privilegia minorias e exclui maiorias. Os ricos apropriam-se dos meios que sustentam a vida e relegam os pobres à privação e à morte. Submetem os pobres a produzirem para eles e apropriam-se de seus bens. O grande sinal da presença do amor de Deus no mundo é a unidade no amor e na vida, com a prática da partilha e na solidariedade com os mais empobrecidos. A oração pela unidade impulsiona, hoje, os discípulos de Jesus a se empenharem, solidariamente e com amor, na remoção de toda barreira que leve a qualquer forma de exclusão e à extinção da vida. Vivendo a unidade, alcançamos a paz e a alegria da comunhão com Deus. Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação Irmã Solange Silva. Irmã Bárbara Santana. Você acabou de ouvir o programa Bíblia, Deus com a gente. Um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. Se ouvires a voz do tempo. Vivemos um tempo em que o mundo está em compasso de espera. Mas, em relação ao tempo, você sente ansiedade ou se acomoda? É sobre o equilíbrio entre ser impaciente e acomodado que nos fala o livro Saber Esperar. Um lançamento da Paulinas que pode nos ajudar muito em tempos de pandemia. Saber Esperar. Compre o seu na Paulinas. Se ouvires a voz do tempo Mandando esperar A decisão é tua A decisão é tua Então, seney vem em tempos de queira A notíazione é tua A testimonial é tua